Olá, meu nome é Marcel Fresa, sou proprietário do Guia do Construtor. O Guia do Construtor é um guia impresso e online, onde você encontra tudo o que precisa para construir ou reformar a sua casa. E eu estou gravando esse vídeo hoje para dar os parabéns para a Facens, são 45 anos que ela completa esse ano, então eu gostaria de estender esse parabéns para toda a equipe da Facens, os professores, toda a parte técnica, a parte administrativa, e a Facens é um parceiro, é uma parceira do Guia do Construtor há muitos anos, ela vem apoiando vários eventos que o Guia tem feito aqui no mercado, toda essa parte de tecnologia, parte de sustentabilidade, a Facens então é um parceiro que vem há muitos anos apostando aí nos trabalhos junto com o Guia do Construtor. Então, mais uma vez, parabéns à Facens e que venham ainda muitos anos de vida ainda pela frente. Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti